Música Labarica Timor-Leste, por cento, ratulores em rito, sofre má nutrição. Delegação Unicef e Timor-Leste, quinta semana, né? Há a audiência do Presidente da República, José Ramos Horta, e a Palácio Presidencial de Ili, quede discutir com a estratégia comprovativa no ato implementa a visão presidencial na Behanaran Centro de Desenvolvimento, cedo-balabaric. Representante Unicef e Timor-Leste, Labaric e Timor-Leste, por cento, ratulores em rito, sofre má nutrição, no por cento rito nulo, lá acessa a educação pré-escolar. Chefe Estado, seu serviço remoto com a Unicef, onde estabelece Centro Integrado Desenvolvimento Cedo-balabaric e a Palácio Presidencial. Food to children between the age of 6 to 23 months. We also know that 53%... Sofre desemprese malnutrição na mesma crônica deveast. Depois, se renova, porque são todos os estados, recas noventa por cento, no, se renova, 80% ou себе labaric que se renova, se as lembram a desenvolvemento na mesma pedíaco, vai ire, se renova, se renova, olimento, 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 oulimento. Nós temos que realmente focar em este período. O Estado agradece o serviço da Labaric Sira e da Timor-Leste e da área de saúde e da Labaric. Nutrição, educação, política social não proteção. Unicef se sai parceiro, pode apoio ao governo de implementação prioridade presidencial Sira, pode reduzir a nutrição infantil. Liuliu para Iherais Badac Sira, não facilita acesso para a pré-escolar da Labaric Sira. Rahu-ru se tinantolo, to o tinanlima. Chefe Estado anuncia que a TAC não se lança a diretiva Centro de Desenvolvimento Sido. NB-Chefe Estado Rácik Maclidera, não se inclui representativa Rússi Gabinete Primeiro-Ministro, Ministra Saúde, Ministro Educação e Juventude no Desporto, Ministra Solidariedade Social na Inclusão, no Ministro Administração Estatal. Bem-vindas, Jiménez, GMN. Rússi Gabinete Primeiro-Ministro, Ministro Educação e Juventude no Desporto,